Salve salve galera, bem vindo a mais um vídeo no canal, mais uma partida de liga, mais um episódio de liga, nesse episódio vamos enfrentar o vice colocado né, mas é o líder né, só tá atrás por causa de um jogo, a menos que eles tem, então é isso, vamos pra cima tentar tirar essa vantagem do líder, da competição. Primeira parte dos episódios vai ser o confronto contra o Paris, esse aqui é o time provável que vai jogar, vamos com o time titular para esse confronto, estreia de, se eu não me engano é o balde do a estreada, e o isso né, é isso, time titular em casa parcialmente limpa o tempo, simbora. E o estreante da noite tá no aquecimento, daqui a pouquinho a bola rola, todo mundo de olho nele. Está de Pierre Marroa, logo logo bola rolando na EA Sports ao vivo, jogo exclusivo. Pega essa escalação, eu sou o Gustavo, e agora, quero ver alta pro PSG. Joga simples e tira dali. Enfia nas costas da marcação, quero ver. Tá na área ali. Vem gente com ele. É falta e vai levar perigo. E olha o gol! Gol! Seguro pra fazer a defesa. Defesa tranquila. Passa de passagem. Cruza, manda a bola. Arrisca por elevação. Bola cruzada pra área. Segunda partida do episódio, confronto contra o Olimpíada de Marseille. Time 2 vai pra jogo, porque a próxima partida é confronto de Champions. E é um jogo bem complicado, e o time titular tem que ficar descansado para esse confronto. Confronto em casa contra o Olimpíada de Marseille. Tempo limpo, simbora. Acabar com a festa. Vai ganhando o campo o Olimpíada. Bola cruzada. Segunda atraso. Recebe. Kivara de Schellha. Vem com a bola no pé. Defende o goleiro. Cobrou na área. Eles buscam um empate. Pode ser o último lance agora. Kivara de Schellha. Terceira partida, a hora da Champions League. Confronto contra o Manchester City. Um jogo bem complicado aí. Manchester City vem de derrota. Três jogadores do Manchester City a ser observado. Foden, Doku e o Eda Millie Top. E agora é a hora da verdade, hein? Confronto difícil. O time titular quase completamente titulo descansado. Em casa, a primeira partida de ida, né? Das quartas, das oitavas. E é isso. Tempo limpo. Tempo no pelado. Simbora. Falhou. Perdeu a posse da bola. Livre pode descer pro ataque. Tapinha pra encobrir. Última partida do episódio. O time dois vai pra jogo. Confronto de liga. E vamos em busca desses três pontos aí, que é bem importante. Bola retomada. Posse de bola é deles. Tá na cara do gol. Minimal. Um gol à frente. Livre pode descer pro ataque. Gol! O time parecia perigoso. Bola cruzada pra área. Então é isso, galera. Chegamos no mais um final de episódio. Vamos jogar a próxima partida, né? O próximo episódio. Nas quartas e finais da França. Da Copa da França. Vamos infinitar um gemido não tão forte, né? Zinho liminou o PSG. Mas vocês viram que de vez em quando eu rolo um exemplo ali, né? E é isso, né? Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal para o nosso vídeo e até o próximo vídeo. Agradeço a todos que chegou até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.